Oi, terceiro ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de português. Hoje eu vou falar sobre o período composto na organização de um texto. Antes disso, vamos revisar o que foi dado na videoaula passada. Então, o período composto por coordenação. Período simples constitui-se de apenas uma oração. O vento soprou toda a noite, lembrando que toda oração, que a oração é uma frase que contém verbo ou locução verbal. Período composto constitui-se de duas ou mais orações. O vento soprou toda a noite, derrubou árvores e estragou casas. Então, nesse caso, nós temos três orações. Temos o composto por coordenação, que constitui-se de orações sintaticamente independentes, coordenadas entre si com ou sem conjunção. O aluno foi à biblioteca, pegou um livro e fez uma pesquisa. Aqui nós temos três orações. A primeira oração e a segunda, elas não têm conjunção e a terceira tem uma conjunção, que é o I. Classificação das orações coordenadas. Elas podem ser assindéticas, quando não vêm introduzidas por uma conjunção e são separadas por pontuação. O A aqui quer dizer não, então não tem síndeto, não tem conjunção. E temos as coordenadas sindéticas, quando vêm ligadas por uma conjunção coordenativa, de acordo com o valor semântico da conjunção. Elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Na videoaula passada tem vários exemplos de cada tipo desse, né? Então, de acordo com o valor semântico da conjunção, podem ser aditivas. Quando for aditivas, expressa a ideia de adição ou acréscimo. Exemplo, o garçom trouxe chá e eu também pedi café. Temos aí duas orações, orações coordenadas, pois são independentes sintaticamente. E temos aqui a oração sindética, a segunda oração ela é sindética, porque ela tem o I, que é uma conjunção aditiva. Adversativas, expressam ideia de oposição. Paulo não veio, mas me telefonou. O mais aqui é uma conjunção aditiva. Adversativa. Alternativas, apresentam fatos ou ideias que se excluem ou alternam. Ou você faz o estágio este ano, ou adia para o próximo. Ou aqui é uma conjunção alternativa. Conclusivas, expressam a conclusão de um fato já mencionado. A assinatura da revista terminou, portanto, tenho de renová-la. Conclusivas, expressam a conclusão de um fato já mencionado. A assinatura da revista terminou, portanto, tenho de renová-la. Portanto, é uma conjunção conclusiva. Explicativas, expressam uma justificativa de um fato já mencionado. Receba o recenseador, porque essa pesquisa é importante. Nesse caso, porque é uma conjunção explicativa. Bom, turma, agora vocês vão abrir o livro na página 392 para a gente ler um texto que vai falar sobre o período composto na organização do texto. Então, são fragmentos de um artigo de opinião, que é um gênero textual em que o enunciador expõe uma tese, que é o ponto de vista, sobre um tema da atualidade e a defende com argumentos. E aí a gente vai ver aqui como o período composto se dá na organização do texto. Tá bem explicadinho, achei muito interessante aqui esse exemplo. Então, vamos lá, vou deixar a tela maior para ficar bem melhor para vocês verem. Divertidamente é o melhor filme já produzido pelo Pichar. Pode não vir a ser o preferido da audiência e dos críticos, nem seu mais estrondoso sucesso. Mas o melhor na medida em que cumpre com maestria inigualável a missão do estúdio, de contar boas histórias que sejam há um tempo inovadoras e importantes e emocionantes. Aqui, gente, essa parte que está de verde é uma oração subordinada adjetiva. Essa aqui que está de cor laranja é uma oração subordinada adverbial. Bom, causa de causa, à medida em que cumpre com maestria inigualável a missão do estúdio. A história se passa na mente da pré-adolescente Healy, onde a Alegria, narradora do filme, trabalha para manter a menina sempre feliz. Ela que apresenta os seus colegas de trabalho. O medo a protege dos muitos perigos do mundo. A nojinha previne que seja envenenada, tanto física como socialmente. Raiva garante que a menina não sofre injustiças. E há também a tristeza, que ninguém sabe muito bem para que serve. Muito legal. Aqui, ó, também é uma oração subordinada adverbial. Tem várias. Essa é de causa. A do segundo parágrafo é de finalidade. A do terceiro é de finalidade também. A de coazul é uma oração subordinada substantiva. E lembrando que a cor verde são orações subordinadas adjetivas. Então, vamos para o terceiro parágrafo. O filme impressiona pelo grau de precisão com que os elementos psíquicos são apresentados. De fato, existem emoções básicas, chamadas de emoções primárias. Tão instintivas que independem de palavras ou pensamentos. Ocorre antes mesmo que tenhamos consciência do que estamos sentindo. Os cientistas ainda discutem quantas e quais são elas, mas o time na cabeça de Healy as representa muito bem. Os conflitos de Healy só serão finalmente resolvidos quando a alegria aprender a trabalhar em conjunto com a tristeza. Sempre empolgada e falante, a primeira não é capaz de ouvir, tem dificuldade em ser empástica e ao se colocar no lugar dos outros. Isso ficará ao encargo da melancólica colega. A cena em que ambas pilotam a mesma mesa de controle em parceria, mostra o que as neurociências demoraram para descobrir. Alegria e tristeza não são opostos, mas podem ocorrer ao mesmo tempo, na mesma situação, cada um emprestando um pouco de suas cores ao momento. Essa talvez seja a grande mensagem do filme, não adianta fugir da tristeza. Quando abafamos, a tarefa que cabia a ela fazer termina sendo assumida pela raiva, pelo medo, o que pode ser bem pior. Mas quando nos permitimos chorar e quando não tentamos inutilmente privar nossos filhos das lágrimas, as emoções podem finalmente entrar em sintonia. Gente, que texto! Esse filme é perfeito, não sei se vocês já assistiram, eu sei que vocês são adolescentes, mas assim, o filme é tão bom, é tão conteudista, na minha opinião, que vale a pena assistir até para entender um pouco as nossas emoções e as emoções dos nossos pequenos, irmãos, irmãs, sobrinhos, enfim. Em relação à organização do texto, notamos que todos os tipos de período composto dão sua contribuição para a coesão e a coerência, mas cada um à sua maneira. As orações subordinadas substantivas mostram o que os personagens fazem, a nojinha o previne que seja envenenada, raiva garante que a menina não sofre injustiças. As orações subordinadas adjetivas, por sua vez, são indispensáveis para as descrições e definições, boas histórias que sejam há um tempo inovadoras e emocionantes. A tarefa que cabia a ela fazer. Nos trechos mais propriamente argumentativos, as subordinadas adverbiais são as mais utilizadas, então veja a importância aí, das subordinadas adverbiais para a argumentação, por exemplo, para o texto dissertativo argumentativo, que é o texto exigido pelo Enem, pois permitem estabelecer relações lógicas entre as ideias. Elas são empregadas, por exemplo, para justificar porque o autor considera essa animação o melhor filme da Pichá, o melhor na medida em que cumpre com maestria inigualável a missão do estúdio. E no último parágrafo, as adverbiais temporais são fundamentais para que o autor conclua seu raciocínio ao indicar os diferentes caminhos que podem seguir para lidar com a tristeza, relacionando-os às consequências que trazem. Quando abafamos, a tarefa termina sendo assumida pela raiva, pelo medo. Quando nos permitimos chorar, as emoções podem finalmente entrar em sintonia. Que perfeito, né? Por fim, as coordenadas assindéticas e aditivas cumprem um importante papel na enumeração de itens. A primeira não é capaz de ouvir, tem dificuldade em ser parte que se colocar no lugar dos outros. E no estabelecimento de contraste entre as ideias. Alegria e tristeza não são opostas, mas podem ocorrer ao mesmo tempo. Bom, gente, se vocês puderem ler... Deixa eu voltar aqui. Se vocês puderem reler esse texto sozinhos, com mais calma, sublinhar e identificar essas características, né? A importância das orações coordenadas e subordinadas na construção de um texto, leiam. Vai ser muito bom para vocês entenderem melhor quando podem utilizar isso na produção argumentativa, né? Nos gêneros argumentativos, ok? Bom, gente, agora vamos corrigir a atividade que eu passei para vocês. Comentar aí algumas questões. Então, vamos lá. Página 388 até 391. Leia, atira e responda as perguntas 1 e 2. É uma pessoa muito importante do meu trabalho, por isso, seja gentil, está bem? E a gente não deve ser gentil com todo mundo. Adoro, amo as tirinhas do Armandinho. Na fala da mãe de Armandinho, o emprego da locução conjuntiva, por isso, estabelece uma relação de sentido entre duas orações. Qual é a relação de sentido? Vamos lá, gente. Aqui estão as opções. Esse por isso dá ideia de adição? Claro que não, né? Oposição. Explicação. Ou conclusão. Bem óbvia, né, gente? Conclusão. Alternativa. D. Segunda questão. Entendendo essa relação, Armandinho apresenta um questionamento no último quadrinho. Aponte se o menino concorda ou não com sua mãe. Explique o posicionamento dele e como esses elementos ajudam a produzir o humor da tira. Então, vamos lá. Aponte se o menino concorda ou não com sua mãe. Ele concorda, gente? Claro que não, né, gente? Aí você vai explicar o posicionamento dele com as palavras de vocês. Mas tem aqui uma sugestão. Para ele, o fato de a pessoa ser importante no trabalho da mãe não leva à conclusão de que ele deva ser gentil com essa pessoa. Afinal, na opinião do menino, devemos ser gentis com todos e não apenas com pessoas influentes. A pergunta irreverente do menino à mãe... Isso aqui já é a terceiro ponto, né? A pergunta irreverente do menino à mãe produz, então, o humor da tira. Pode-se dizer também que essa pergunta nos leva a uma reflexão sobre a diferença entre a gentileza genuína e a gentileza movida por interesses. Leia um anúncio e responda as perguntas de 3 a 6. Aqui um anúncio, CEDEX... Comprou pela internet, CEDEX entrega. Deixa eu tirar isso aqui. Comprou pela internet, CEDEX integra. Entrega. Mandou, chegou. Cadê o ponto 2? Não achei. Mas vamos lá. Mandou, chegou. Terceiro. Que tipo de serviço é divulgado no anúncio? O serviço de CEDEX que entrega produtos comprados pela internet. Bem simples, né? Tá aqui, ó. Mandou, chegou. Não tinha visto. Então, aqui o serviço de CEDEX que entrega produtos comprados pela internet. O anúncio alinha linguagem verbal e visual para ressaltar ao consumidor certas características do serviço oferecido. De acordo com o slogan, mandou, chegou. Quais seriam essas características? Escolha todas as opções possíveis. Pode ser agilidade? Pode sim. Lembrando que é mandou, chegou. É sobre esse slogan. Agilidade. Preço baixo? Não, né? Garantia de entrega? Sim. Chegou. Musicalidade? Nada a ver. E diversidade cultural? Também não. Alternativas A e C. Fácil? Fácil. Quinta questão. Essas características são reforçadas pela linguagem visual do anúncio, ajudando a promover o serviço. Explique como isso ocorre. Na montagem fotográfica, o entregador parece tirar o produto diretamente da tela do computador para colocá-lo no furgão de entregas. A imagem reforça a ideia de agilidade de entrega garantida que o slogan busca mostrar. Então vejam só. Aqui você pede na tela. Muito comum hoje em dia fazer pedidos pela internet. E ele tira da internet e já vai para o carro para entregar o cliente. Muito legal, né gente? Eu amo propagandas assim, anúncios. Agora, quinta, sexta, pronto. Sexta questão. As orações que compõem esse slogan e também as que compõem o texto principal do anúncio, comprou pela internet e CEDEX entrega. Tem a mesma classificação. Aqui é uma afirmação. Qual é ela? Então todas são, gente, coordenadas. Por que elas são coordenadas? Porque elas são sintaticamente independentes. Explique como a escolha desse tipo de oração ajuda o anunciante a desenvolver a estratégia argumentativa que você analisou na questão 3. Ela é coordenada assindética por quê? Porque ela não tem síndeto. Comprou pela internet, o anunciante reforça mais uma vez as características de agilidade e garantia do serviço ofertado. Pois essas construções sintáticas dão a impressão de que basta um fato ocorrer, comprou pela internet, mandou para que o outro ocorra também em seguida. CEDEX entrega, chegou. Lê o fragmento inicial de uma crônica e responda as questões de 7 a 10. Segurança. Vamos lá ler uma crônica juntos? Segurança. O ponto de venda mais forte do condomínio era a segurança. Havia as belas casas, os jardins, os playgrounds, as piscinas, mas havia, acima de tudo, segurança. Toda a área era cercada por um muro alto, havia um portão principal com muitos guardas que controlavam tudo por um circuito fechado de TV. Só entravam no condomínio os proprietários e visitantes devidamente identificados e crachados. Mas os assaltos começaram a si mesmo. Ladrões pulavam os muros e assaltavam as casas. Os condomínios decidiram colocar torres com guardas ao lado do muro alto. Nos quatro lados, as expensões tornaram-se mais rigorosas no portão de entrada. Agora, não só os visitantes eram obrigados a usar crachá, os proprietários e seus familiares também. Não passava ninguém pelo portão sem se identificar para a guarda, nem as babás, nem os bebês. Mas os assaltos continuaram. Decidiram eletrificar os muros. Houve protestos, mas no fim todos concordaram. O mais importante era a segurança, mas os assaltos continuaram. Gente, aqui é uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo. É uma crônica muito acessível, então se vocês quiserem ler o restante é só buscar, é só pesquisar. Sete, na linha dois, a oração adversativa não sinaliza propriamente um contraste. E sim, então vamos aqui a linha dois, voltar. Ponto de venda. Havia as belas casas, os jardins, os playgrounds, as piscinas, mas havia, acima de tudo, segurança. Ai, eu amo questões assim. Vamos lá, então. Sim, gente, a resposta é a C. E, em alguns momentos, o mais, acompanhado de outras palavras, podem dar a ideia de soma. Releia. Agora, não só os visitantes eram obrigados a usar crachá, os proprietários e seus familiares também. Indica a relação de sentido entre essas frases, contraste, conclusão, adição. E quais conectivos são responsáveis por estabelecê-la. A relação aqui é de adição. A relação é de adição estabelecida pela série não só e também. Então, agora não só os visitantes eram obrigados a usar crachá, os proprietários e seus familiares também. Então, a relação aqui é de adição estabelecida pela série não só e também. Embora aqui a gente não veja as conjunções aditivas. B. Reescreva esse trecho formando o único período composto por coordenação. Aqui nós temos dois, né? E agora vamos ter só um. Uma sugestão. Agora, não só os visitantes eram obrigados a usar crachá, mas os proprietários e seus familiares também. Foi colocado aqui, ó, mais uma conjunção adversativas. Ou, agora não só os visitantes eram obrigados a usar crachá, mas também os proprietários e seus familiares. Vamos a C. Explique que efeito provoca no original a separação dos elementos em duas frases. Essa separação, gente, dá ênfase a cada elemento da adição. E esse é um recurso muito utilizado no anúncio publicitário para chamar a atenção do público-alvo, né? Das pessoas. D. Identifique outra passagem do texto em que o mesmo recurso é utilizado. Sugestão. Logo em seguida, num trecho. Não passava ninguém pelo portão sem se identificar para a guarda. Nem as babás, nem os bebês. Aqui são três períodos, ó, no ponto final. Novamente, se recorre à colocação em frases diferentes de elementos unidos por conectivos de valor aditivo, com o propósito de enfatizá-los. Nona. Acho que a nona é a última, não. A crônica vale-se de uma gradação, ou seja, as ideias são apresentadas de forma cada vez mais intensa. Explique como isso ocorre. Certo tipo de oração coordenada repete-se ao longo do texto. Qual é o tipo de oração? Explique como seu emprego ajuda a construir a ideia de gradação comentada no item anterior. Então, os moradores, aqui a resposta dessa primeira. Explique como isso ocorre, né? Como as ideias são apresentadas de forma cada vez mais intensa. Os moradores vão se sentindo cada vez mais ameaçados e cada vez procuram fortificar mais o condomínio. No começo havia um portão principal, um circuito fechado e crachás para visitantes. Depois foram colocados torres de guarda e as expensões tornaram-se mais rigorosas. Mais tarde, eletrificaram os muros. Enfim, o condomínio cada vez se parecia mais com uma prisão do que com uma moradia. Então, aqui é a explicação de como são apresentadas as ideias que, ao longo do texto, vão ficando mais intensas. Trata-se das orações adversativas. A gente pode ver principalmente pelas questões. Mas os assaltos começaram assim mesmo. Mas os assaltos continuaram. Nesta última repetida duas vezes no fragmento. Elas são importantes para a gradação porque, por um lado, são gatilhos para que os moradores queiram se proteger e se isolar cada vez mais. E, por outro lado, porque mostram a inutilidade desses esforços. Essa crônica fala de muros e isolamento. Considerando as ideias expostas nesse fragmento, em sua opinião, o texto parece expressar uma opinião crítica ou favorável à atitude dos moradores do condomínio. Justifique a sua resposta. É uma resposta pessoal. Mas está bem claro, né, gente, que é uma avaliação crítica, né? As crônicas geralmente fazem uma avaliação crítica sobre determinado assunto do cotidiano. Nesse caso, é pela gradação e pelo emprego das adversativas que os esforços dos condomínios eram inúteis. Isso parece indicar que o problema estava em outra parte. Por exemplo, na desigualdade social. E não seria resolvido pelo mero isolamento das pessoas. Até porque, gente, está parecendo que eles que estão presos, né? Os bandidos ficam soltos, livres e eles que estão presos. E é isso, tá, gente? Tem o restante da crônica no livro digital, né? Na coletânea com medias para se ler na escola organizada pela escritora Ana Maria Machado. Mas vocês também podem encontrar na internet. É só colocar essa crônica aí no Google. Bom, gente, era isso. Eu encontro com vocês a nossa aula... A nossa próxima aula de português vai ser na próxima semana ao vivo. Até lá, gente!